Muito boa tarde, começamos neste instante a edição de 19 de junho do Jornal de Sexta. Estão abertas as inscrições para a edição deste ano dos Campos de Férias, uma iniciativa do município que conta também com a parceria do Palco dos Sentidos. Ao longo de todo o mês de julho vão decorrer três turnos distintos, o primeiro com a duração de duas semanas e os dois seguintes durante uma semana cada. No site do município estão disponíveis todas as informações sobre esta iniciativa e é também online que as inscrições devem ser feitas. Na próxima segunda-feira vai ter início mais um curso de formação destinado a grávidas, com um tempo de gestação médio de 24 semanas e também aos estudos pais. Trata-se de uma iniciativa conjunta do município e da unidade de cuidados continuados na comunidade de Ancião, que tem vindo a realizar-se nos últimos anos e que engloba um vasto conjunto de conteúdos e aprendizagem para esta nova etapa de vida. As inscrições podem ser feitas junto à equipa de enfermagem de cada centro de saúde. Entre hoje e domingo, o Campo de Areia do Parque Verde do Nabão vai ser palco do primeiro torneio de futebol de praia Martin Friesen. Trata-se de uma iniciativa do Clube Caçadores de Ancião, que contará com a presença de Rui Delgado, internacional desta modalidade e comentador da Sport TV. No próximo domingo, às 15h, a Sociedade Filarmónica Avelarense vai dinamizar o primeiro festival de bandas Vila de Avelar, uma iniciativa integrada nas comemorações do centenário desta instituição e também no dia da Vila de Avelar. É também no próximo domingo que o Campo de Ténis de Avelar vai acolher as finais do torneio de ténis, mais uma das provas inseridas nos 16º de Jogos Desportivos do Conselho de Ancião. Às 17h, Guida Santos e Carla Cardoso disputam o primeiro lugar nas senhoras e às 18h será a vez de Fernando Fonseca e Ricardo Rodrigues na final masculina. Ainda no âmbito dos Jogos Desportivos do Conselho, o torneio de futebol 7 tem decorrido a bom ritmo, com jornadas duplas todas as semanas, sempre no Estádio Municipal de Ancião. Esta semana, excepcionalmente, as etapas decorreram na segunda e na quarta-feira e prosseguem esta noite. Irão acontecer seis jogos, às 20h, 21h e 22h. As finais deste torneio estão agendadas para a tarde do próximo dia 27. A equipa de infantis femininos da secção de handball do Clube Caçadores de Ancião está desde ontem, em Leiria, a participar no encontro nacional deste escalão. A turma ancianense repete assim a presença nesta prova, que se prolonga até domingo e que conta com a presença de equipas de todo o país. Ontem à tarde, a Biblioteca Municipal de Ancião dinamizou mais um ateliê temático com o tema Toma Nota e com a presença de crianças do ATL da Santa Casa da Misericórdia de Ancião. Continuam abertas até 10 de julho as inscrições para o concurso de fotografia Olhar Ancião 2015. Esta iniciativa é dirigida a fotógrafos profissionais e amadores e tem como objetivo valorizar o património do concelho. O ponto alto deste concurso será uma exposição de todos os trabalhos no Complexo Monumental de Santiago da Guarda. Quanto a cinema, amanhã à noite, o Centro Cultural de Ancião tem em exibição O Lobo de Wall Street e na próxima semana estará em cartaz o filme biográfico Jobs. Antes de terminar o jornal desta semana, deixamos-lhe as habituais previsões meteorológicas apontadas para Ancião amanhã e domingo. E é tudo quanto a notícias sobre o concelho. Ficamos com o novo Encontro do Mercado para a próxima sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Atenção e Legendas Pedro Negri Obrigado.